Ó pessoal, aí ó, vai ser construído em labilândia, ó Vou mostrar pra vocês Vou levantar a cabeça Ó, é uma super obra aí, ó Aí do lado direito Não dá pra virar muito não, porque tem uns motoqueiros aqui atrás com pressa Eles batem em mim, se bater o bicho pega, então é melhor evitar Ui Ó pessoal, o retorno é... Vamos seguir aqui devagarinho Estou já perto do meu destino Mas eu vou devagarinho pela esquerda Vamos passar aqui Aqui tá por dentro, viu galera Eu vi na televisão, viu Tô no canteiro, mas diz que Enquanto o carro rolando é salva, você pode descer pelo canteiro O médico tá proibido não Segundo eu vi, pode ir Mas claro, eu vou pra ali, pra aquele lado, ó Aí eu vou dar ela aqui, galera Eu não vou esperar rodear mesmo não Vamos até descer que é perigoso demais, galera Aqui ó Aqui ó, arelelões Aí ó, arrapamento Aqui ó, bariloche Aqui ó, bariloche